Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando essa mensagem venha te encontrar, que ela te encontra em paz. Qual o significado disso que eu falo em todo o começo do vídeo, né? É pra que realmente, se você esteja tendo um dia ruim, um dia desequilibrado, ou sabe aquele dia que você acorda, mas tá desanimado, com algum problema de ontem, cara, tenta encontrar a sua paz, tenta fazer com que o seu dia melhore, e muitas das vezes pode ser de manhã, à tarde ou à noite. Gente, a única coisa que a gente precisa fazer pra mudar qualquer tipo de sentimento que a gente esteja tendo, é mudar a frequência em qual nós estamos, entendeu? Isso é muito notável, entendeu? Isso é muito fácil de você reparar. Se você tá triste, coloque uma música pra te alegrar, se você tá com pensamentos negativos, passe a fazer planejamento do que você quer, veja o carro que você gostaria de ter, a casa que você gostaria de ter, e você vai ver que o seu pensamento vai mudar, o seu sentimento vai mudar, né? E o vídeo de hoje é muito importante, eu espero que você assista, eu espero que você compartilhe com alguém, e não esquece, se inscreve no canal aí, tem muito conteúdo bom pra mim. Bom, e é claro né, que se você estiver vindo pra New Jersey, morar em New Jersey, ou morar até no Tri-Stay Area, você já sabe aonde você vai vir comprar o seu carro, né? Você tem que vir comprar o seu carro com o Vitão, não tem outra explicação pra você não fazer, entendeu? Dá uma olhada, esse aqui é um Hyundai Tucson, obviamente muito famoso aí no Brasil, né? A galera gostou bastante, esse carro é muito bom, econômico, 4WD, na minha cor favorita, sem contar que ela é 2011, tem apenas 80 mil milha, certo? Um dono só, e o carro tá show, gente, show de bola de verdade. Isso aqui é um carro, né? Se você acabou de chegar ou tá pretendendo, ó, até meu elástico de ficar fazendo exercício tá aqui dentro do carro. Falar nisso, eu tava procurando isso, ontem em casa e esqueci aqui dentro, ó. Eita, Vitão. Mas como eu tava dizendo, esse aqui é um ótimo carro pra quem chegar, né? Eu não recomendo que você compre um carro zero, eu não recomendo que você compre um carro muito caro. Um carro como esse daqui, ó, cara, vai ser mais que completo pra sua jornada aqui, entendeu? Uma família de médio porte, né? Uma família com dois filhos aí, ou até mesmo um casal, queira comprar, pra usar pra viajar e tudo. O carro é perfeito, perfeito. O-wheel drive, então, você vai tá bem, entendeu? Ainda mais pra essa área norte aqui, metropolitana. New York, New Jersey, Connecticut, Boston, Pennsylvania. Porque aqui a gente tem um pouco dos dois climas, né? A gente tem um pouquinho de inverno, um pouquinho de calor, um pouquinho de primavera. Entendeu? Se você quiser ir pra praia, fazer uma viagem. Esse tipo de banco aqui, ó, é muito da hora. Entendeu? Porque ele não esquenta tanto, né? Nessa área aqui do meio, que é o que a maioria das pessoas reclamam no verão. E no inverno também, ele ajuda, porque você não fica tanto tempo sentado no couro frio até esquentar. Que também é outra reclamação, né? E ó, lindo, lindo, lindo. Ele chegou, nem deu pra mim mostrar pra vocês. Ele sujo, porque ele já chegou, a gente mandou pro Detel. Ó, opa, não pode colocar a música, senão recebe o Strike. Né? Não vai quebrar o seu bolso, não vai fazer com que você gaste tanto dinheiro assim. Porque um carro desse daqui, ó, se você tiver Tax ID e tudo, você consegue financiar ele com 1.500 dólares de entrada. Tem um parcelamento aí de 300, 320 dólares por mês. Entendeu? Só queria mostrar isso aí. Essa aí é um novo que chegou aqui na loja. Mas agora vamos falar sobre o vídeo, né? Bom, e é dentro dele mesmo que a gente vai aproveitar pra gravar, né? Até mesmo porque eu não vou colocar ele de volta no lugar agora e eu tô com preguiça, gente. Mas eu andei analisando todos esses fatos aí, tudo que tá acontecendo, né? Como tudo mudou do começo do ano pra agora. Do começo dos meus primeiros vídeos que começaram a viralizar. E a situação com a qual estamos passando agora, né? Todos nós. Primeiro que eu gostaria de deixar todos vocês cientes de que eu não acredito que isso venha a ser do tamanho que todo mundo está colocando pra ser. Mesmo tendo um amigo que passou por isso, mesmo tendo a esposa dele que está no hospital, mas, né, estamos monitorando, estamos em oração, estamos pedindo pra que nada se agrave mais, né? E faz parte. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui pra viver, né? E não pra se esconder e não pra deixar de viver, deixar de lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos objetivos. Mas como vocês viram aí no título, agora, né, com os anos de experiência que eu tenho de América, com tudo que eu estou vendo aqui onde eu estou, não é a hora de você vir pros Estados Unidos, tá? Se você tem passagem, se você já tem as coisas marcadas. Eu, se fosse você, buscava informação, perdia um pouco de dinheiro, remarcava, reestruturava, replanejava, pra esperar tudo isso passar, pra esperar a queda do dólar. Afinal de contas, é um absurdo. É um absurdo pagar 4 e... Desculpa. Pagar 4,80, 4,70 no dólar, e você chega numa casa de câmbio e ainda tem que pagar 5 ou 5,10, né? É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. E eu sempre fui, aliás, o meu guia e minha mentoria, meu coaching, é sempre a favor de você valorizar o seu dinheiro, o seu trabalho, o seu tempo. Então, a gente não pode deixar com que o desespero nosso atual faça com que a gente, sim... Faça com que o nosso sonho, desde de ser um sonho, possa ser um pesadelo, tá? Por quê? A economia do país aqui, a economia do país aí tá meio abalada, como a gente consegue ver. A bolsa de valor está uma loucura, tá bom? O Becoin, outro dia, tava 11.300 e eu comprei ontem. Eu comprei ontem Becoin a 5.300, cara. Tipo assim, em uma semana e meia, ele perdeu mais de 50% do valor dele de mercado. E eu tô falando isso, não é pra te desmotivar, não é pra você pensar que... Pô, Vitor, você tá falando completamente ao contrário do que você tava falando dos seus outros vídeos. Não, não tô não. Eu continuo falando a mesma coisa. O preparo, o planejamento, a orientação, o aonde, como e porquê, vai levar você à vitória. Vai levar você a ter uma jornada de conquista, de superação, né? Porque você chegar aqui por chegar, qualquer um pode chegar. Eu falei outro dia isso no meu stories do Instagram, que eu falei... Cara, com crise, sem crise, independente, eu vou fazer por onde a minha vida, o meu sonho e meus objetivos acontecerem. E as pessoas não conseguem entender isso, né? Eu não importo se é o Trump, se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é a Dilma. Não importa quem está no controle do governo. Eles não vão determinar a vida que eu quero levar, o que eu quero prover para os meus filhos, o que eu quero para a minha vida, a realidade que eu vou viver. Porque isso depende apenas de mim. Depende das minhas escolhas, depende do que eu vou fazer, como eu vou fazer e aonde, né? Se eu vou ter que ter dois trabalhos, três trabalhos, quatro trabalhos, não importa. Isso quem decide sou eu. Se eu ficar satisfeito com o salário mínimo, é a escolha minha. Se eu ficar satisfeito com cinco salários mínimos, continua sendo a escolha minha. Ganhar 10 dólares a hora ou 30 dólares a hora, sou eu que decido. É eu que sei o meu valor. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas também, eu tenho que entender que, pô, qual que é a situação atual? Olha tudo o que está acontecendo, né? Então vamos parar agora, vamos analisar e vamos ver. Será que agora é realmente o melhor momento? Ah, mas minha passagem está marcada para 5 de abril. Calma, tenha calma, tenha paciência. Não, minha passagem está marcada, eu já tinha dólar comprado, eu não tenho que me preocupar com o valor que o dólar está agora. Beleza, aí sim. Isso é planejamento. É isso que eu sempre falo para vocês, entendeu? Isso faz parte de um planejamento saudável. Um planejamento que vai te levar à vitória, que vai te ajudar a alcançar o seu objetivo. Agora não. Deixei para comprar dólar no último minuto, não sei aonde eu vou ficar, não sei como eu vou ficar. Não faça isso. Não faça isso. Para que você não frustre o seu sonho. Para que você não acabe com o seu sonho antes mesmo dele começar. Para que você não tenha uma jornada difícil, né? Em vez de ter ela com responsabilidade, com fôlego. Eu acredito muito na ideologia de eu faço o que for necessário hoje para ter a vida que eu quero amanhã. Mas eu não vou trabalhar como burro de carga para não ter nada amanhã. Em inglês, it sounds a lot better, right? Mas em português ela ficou meio assim distorcida. Então é isso, galera. Vamos, né? Mais uma vez, é o que eu sempre falo. Vamos entrar em outra vibração. Vamos pensar positivo. Vamos acreditar que tudo vai passar. Tudo vai melhorar. A gente já viu o dólar batendo 4. A gente já viu o dólar batendo 3. A gente já viu o dólar batendo 2. Eu lembro da época que o dólar era 1,50. E eu ia ali na casa de câmbio, ali na casa de envio de dólar para o Brasil para minha mãe. E, cara, a gente era feliz da vida para o dólar estar 1,80, estar 2 dólares. A gente está feliz agora do dólar estar 5 por 1. E a gente conseguir ter a bênção de estar num país desse daqui. E conseguir mandar 500 dólares, 100 dólares, 1.000 dólares. E ver o dinheiro rendendo. Ver o dinheiro, tipo assim, se multiplicando. Mas isso é claro que é parte de um planejamento. Não adianta mandar dinheiro para o Brasil só por mandar agora. E depois tentar mandar ele de volta para cá. E não ter nada. E não conseguir nada. E não fazer nada com ele. Você está entendendo? Tudo isso que está acontecendo tem que ser analisado pelos dois lados da moeda. A gente sempre tem que estar de acordo com a vida que a gente quer ter. Com a conquista que nós queremos ter. Aonde que eu quero chegar? Eu vou chegar da forma certa. Eu vou chegar de uma forma que não vai afetar a minha vida. Não vai fazer com que eu meta os pés pelas mãos. Essa sempre vai ser a minha mensagem para você. É isso que eu desejo para a sua vida. Eu espero que você consiga alcançar os seus sonhos e objetivos. Mas da forma certa. Vamos parar de consumir essas coisas negativas. Vamos sair do Matrix. Vamos quebrar essas crenças limitantes. Que nos mantém que nem árvores. Sabe? Centrado na terra. Eu não posso. Eu não consigo. Eu não sei aonde. Eu não sei como. Não. Você pode. Você é capaz. Você consegue. Mas faça por onde acontecer. Da forma certa. Que essa mensagem te encontrem em paz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho